Lampalinha não tinha energia, acendia aqui a lamparina, não tinha energia aqui, aqui era para guardar as coisas, não tinha armário naquele tempo, naquele tempo, na época, era para guardar os copos, era de madeira, botava os copos aqui, aqui era fogão, aqui essa corrente aqui, quando ia fazer o café, aí botava um aramezinho aqui e pendurava uma latinha, era aqui, é, isso aqui era para asculia, que chama, para medir o peso, é, medir aqui, aqui tinha um ruim antigamente, que era para moer as coisas, é, aqui, aqui não tinha pia, isso aqui é, aqui de fora, é, isso aqui era um geral, que chama, não tinha pia na época, tinha pia, aí botava um geral aí, é, é, aqui, a casa de Itaipa, fica a distância, na casa do Lovajão, é, pronto, a escola, onde você estudou, fica bem perto da casa de Itaipa, fica, desliguei pá, é, mas a gente é menor, sabe, tá, até aí?